E aí, aquela foto dele sentado na cadeira. Quem é o cara? Eu, da autoficiência. Dormindo. Tá na bola, tá na bola! Tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu tá de novo. Se gosta não é isso? Passa aí até no treino e desce aí. É o jeito dele mesmo, é o que eu tinha feito. É o jeito dele mesmo. Ó, é o jeito dele mesmo. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo? É o jeito dele. 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 É, asse tá queimadinho. Rapaz, sacolhinho, de garotar ranao! E aí, sacola anexa. Olha o que você que vai assistir de novo! China, China, China. Obrigado.